Olá, bem-vindo você, aqui quem fala é Gaspar, do canal GPRsoft, o canal mais completo de GBBR do Brasil. E hoje eu estou com um equipamento muito especial e muito diferenciado que é a MK18 M4, basicamente, GBBR Tokio Marui. Para você que não está acostumado com o canal, aqui é só GBBR, então já se inscreve para você sair dessa vida de AR. Esse equipamento foi emprestado para mim, pelo meu amigo Vinícius, ele mandou ela para mim antes mesmo de ir para ele. Então eu consegui ter a experiência do equipamento zerado, saindo da caixa. E a única solicitação que esse meu amigo me fez foi para não abrir ela, não desmontar ela muito a fundo, do tipo não mexer no cano, no handguard, não desmontar o nozzle e não desmontar tanto o gas tube quanto o sistema de gatilho. Então eu não vou poder mexer nessas partes e tirar elas para vocês, mas vai dar para a gente ter uma ideia bem legal desse equipamento. Já joguei o jogo com ele, o link está aqui embaixo para vocês quiserem conferir. E agora vamos fazer o review desse equipamento e descobrir se ele realmente vale todo esse hype que tem em volta dele. Esse modelo MK18 é basicamente uma variação dos Navy Seals que fizeram da M4, trocando somente o Upper Receiver, que é a parte de cima, por uma com o cano mais curto. E essa aqui que eu tenho na mão especificamente é uma MK18 Mod 1. A Mod 0 ela era com handguard comum de M4 e essa aqui com o Daniel Defense, que todo mundo conhece, é a Mod 1. Bom, sem mais delongas, bora lá para o review. Bom, então vamos abrir uma caixa e ver como ele é. Tem o equipamento visualmente já exposto para nós. Um magazine, essa veio com um magazine extra curto. Temos duas caixinhas de papelão aqui. Na da esquerda vem um pouquinho de munição, umas bolinhas da Tokyo Marui. E na da direita é só uma tampa e a gente tem logo aqui embaixo um flash rider extra dela. Removendo o equipamento do lugar, até a caixa gosta tanto desse equipamento que ela não quer largar ele. Tirando essa tampa preta, a gente tem acesso ao speed loader que vem com ela, que não é muito prático de se usar. O manual de instrução do equipamento. Uma chavinha de regulagem da massa de mira. E é basicamente isso que vem dentro da caixa. Bom, primeiro eu vou explicar para vocês porque eu já troquei o flash rider dela. Esse aqui é o flash rider que vem com ela. E ele serve tanto como um flash rider, quanto como um sino. Dá para vocês ouvirem? Super interessante isso. Como esse equipamento eu já mencionei, ele não é meu, eu não vou pintar a ponta. Por conta disso eu peguei um flash rider que eu tenho aqui de outro equipamento e coloquei nela. Para que nós tenhamos a ponta laranja, para a gente poder fazer as gravações e sempre identificar que isso não é uma arma e sim um airsoft. Bom, dando uma olhada já agora de primeira parte no equipamento inteiro. É um equipamento bem firme, bem sólido como eu gosto de dizer. Porque ele não tem nenhuma parte móvel, nenhuma parte bamba, nem nada do gênero. E ele tem a sensação de ser um equipamento firme e ser um equipamento que não é frágil, nem mole, nem bambu, nem nada do gênero. O que é uma coisa excelente. O magazine dele é relativamente pesado e requer um pouco de carinho extra para colocar. Por conta, talvez, de ser muito novo. Puxando aqui nós temos acesso a janela de ejeção e a janela não abre até o fim e ela não está indo até o final. E simplesmente porque ela tem uma esponja de proteção para proteger o visual do equipamento. Não que eu acredite que essa pintura precisa porque ela realmente aguenta bastante. Mas eles colocaram esse detalhe extra de pôr uma esponjinha para proteger. Aqui do lado esquerdo nós temos o retém do ferrolho. Ele travou aberto porque estava sem munição. Você pode usá-lo ou então manejar o ferrolho para descer o equipamento. O Forge Assist desse equipamento funciona. Normalmente não, não preciso disso. Principalmente no Airsoft. Mas é muito legal ver que ela segue as coisas originais. Testando aqui pela primeira vez e como todas as vezes que eu testei no jogo. Esse equipamento para aberto sem nenhuma falha, sob nenhuma hipótese. Sempre que está sem munição, zerado, ele vai parar aberto. Essa é a alavanca que libera o ferrolho. Para quando acabar a sua munição, você troca o carregador e bate aqui. Você pode usar esse retém para travar ele aberto também. Quando você precisar, você pode puxar a alavanca para trás e apertar a parte contrária do retém. Ele vai segurar ela no lugar. O retém do Magazine, ele fica do lado direito do equipamento. Ele é bem forte, o que é uma coisa boa. E também o botão é bem comprido. O que faz com que ele não vá soltar para o acidente e ainda vai te dar fácil acesso. Bom, ela vem com esse Stock Crane que eu conheço bastante gente que não gosta muito dele. Mas é o projeto original da MK18 Mod 1. Foi adicionado o handguard Daniel Defense e esse Stock Crane. Esse aqui em específico ele é parafusado. Normalmente você consegue retirar essa parte de trás para armazenar alguma coisa. E esse nesse caso é fechado. O seletor de disparos é padrão. Para frente está travado, para cima semi-automático e para trás full automático. E você não consegue colocar ele no semi quando a arma não está armada. O martelo não está para baixo. Você não consegue colocar ela no semi, tendo que fazer a ação do ferrulho para conseguir colocá-lo lá. Para encher o carregador, e isso vem falando no manual, essa aqui é a posição correta de você colocar o bico. Você não vai colocar ele perpendicular à base, nem de outra forma. Você vai colocar ele nesse ângulo aqui. Você quase não consegue colocar ele de outra forma. Mas é assim que você vai ter que colocar para encher o carregador. Esse carregador eu não consegui encher com o meu bico de propano. Não sei porque, acho que esse bico realmente é ruim, porque ele tem algumas falhas. Então colocando aqui com o Green Gas padrão, você percebe que ele tem o mesmo sistema da AK. Ele é feito para vazar ar enquanto você enche o carregador. E a partir do momento que você visualmente vê ele vazando o gás, porque o gás você vê ele vazando branco, enquanto o ar você só escuta. Quando ele começa a vazar o gás, você para, porque o seu carregador já vai estar totalmente cheio. É um sistema excelente e muito prático de você usar. O magazine dela não tem nenhuma espécie de sistema de tiro seco, então você não vai conseguir tirar com esse equipamento sem bolinhas. Se você quiser só dar uns tiros para ver, para sentir o recuo e tal, você vai ter que segurar o retém do ferrulho. Como eu mencionei, ela vem com o seu speed loader próprio, mas eu não acho prático usar esses speed loaders, porque você tem que usar um speed loader para carregar o speed loader, eu já falei disso em outros vídeos. Então eu recomendo usar este aqui, que é o mais prático de todos. E não, não é dinossauro tildo da WE, mas é esta ponteira. Essa adaptação dessa ponteira funciona muito bem para quase todas as GBBRs, e eu posso falar porque eu tenho bastante. Então se você tiver esse bico que vem com quase qualquer speed loader que você compra novo, você vai poder usar ele para carregar os seus mags com muita facilidade. Nós temos aqui na parte da frente os quatro trilhos, padrão Daniel Defense, muito, muito bonito no tom Dark Earth. Bem escuro, bem bacana mesmo, mas ainda dá para você perceber que ele não é realmente todo preto. O trilho dela tem as marcações de posicionamento, todas e todas essas partes brancas que vocês estão vendo no trilho é reflexo de óleo, tá? Ela não sofreu nenhuma reação durante a gravação da gameplay, então essa arma está em perfeito, perfeito estávado. E dá para ver aqui que nós temos todas as marcações originais da Daniel Defense. Ela já vem de fábrica com esse suporte aqui para a bandoleira no trilho, e você pode tirar ele ou então relocar ele onde você quiser no trilho do equipamento. Aqui nós temos a alça e massa de mira que vem com esse equipamento, A alça de mira tem ajuste lateral, para você regular onde a bolinha está acertando, né? Você simplesmente gira essa rodinha e ela tem um clique bem, bem positivo. Você ainda tem a marcação, para você ter uma ideia de em que ponto que a sua mira está, para você regular e ter uma referência. Então ela tem uma pequena marcaçãozinha logo na frente, para você poder ter essa noção. A massa de mira tem um ajuste de elevação, e ela vem com a ferramentinha, para você desrosquear ou rosquear o pino central, para ele ficar mais alto ou menos alto. A visão que você tem da alça e massa de mira é essa daí. Vamos pesar agora esse equipamento. Ela tem 2,523 g, o carregador dela tem 458 g, bem pesadinho. Achei excelente isso, eu achei que fosse ser leve como o da VFC, mas não, ele é um pouco mais pesado. O equipamento com o magazine, 2,9 kg. Aqui pesando o magazine curto, ele pesa 330 g, é um pouco mais leve, obviamente. E o equipamento com o carregador curto, pesa 2,850 kg. Aqui é uma observação que eu gostaria de fazer logo depois do jogo. Esses carregadores, eles têm alguma coisa solta, eles chacoalham um pouquinho. Isso não atrapalha de forma nenhuma correndo, nem incomoda nada, mas é uma coisa que eu percebi. E eu realmente não sei exatamente o que é que eles têm, que fazem eles terem esse pequeno som de chocalho quando você chacoalha bem. Sacudir não, mas chacoalhar bem, ele tem essa questão. E são os dois, e eu não sei exatamente o que é. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês as marcações. Eu usei basicamente um de exclusivamente esse carregador grande, porque o curto me deixou um pouco na mão durante o jogo. E aqui vocês podem ver que ele não tem quase nada. Aqui onde ele é para estar arranhado, onde carregadores da WA e de outras marcas já estariam bem arranhados. Ele está com a pintura ainda no lugar. Dá para você ver alguma coisa, principalmente dependendo do reflexo da luz, mas está muito, muito, muito firme para o tanto de vezes que eu coloquei esse carregador. E eu usei só ele no jogo. Então, perfeito, perfeito mesmo. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês porque eu não usei muito o carregador curto. Como dá para ver nesse vídeo, eu acredito, vocês podem ver que a bolinha não está subindo. Alguma coisa agarrou as bolinhas e elas não estavam subindo e chegando para ser alimentadas. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu tenho que admitir que esse é um equipamento premium que eu estou usando a uma munição relativamente barata. Essa munição aqui é King Arms, não é BB King. Ela é King Arms, 0.25 gramas. Então, eu tentei várias vezes mexer com ela, mas ela não resolveu. Apesar de que no final do jogo, quando eu descarreguei o carregador e carreguei ele de novo, ela alimentou todas. Então, eu não vou considerar isso um defeito ou problema da arma ou do carregador. Vamos abrir agora o equipamento para a gente ter uma ideia de como é que ele é por dentro. Nós temos aqui atrás o buffer. Esse buffer pesa 24 gramas, é extremamente leve e eu acredito que seja responsável pelo recuo dela ser um pouquinho mais fraco do que as outras que eu estou acostumado. Mas não é nada significativo, não é nenhum problema. A gente pode perceber também que o sistema de gatilho dela está em uma trigger box, igual a WE. Não é igual ao da WE, mas como a WE, ela tem uma trigger box. Então, significa que todo o sistema de disparo dela é contido em uma caixinha e ele realmente não segue nenhuma similaridade com o que seria o sistema de gatilho de uma arma de fogo mesmo. Isso aqui que vocês estão vendo é o martelo. Ele sobe só esse pouquinho aqui mesmo. Ele tem um rolamento. O retém do ferrolho é essa plaquinha aqui do outro lado. O retém em si, ele levanta uma placa e essa placa prende no ferrolho. Um detalhe para quem tiver interesse, é essa placa é vendida caso o seu equipamento não trave aberto. O meu travou todas as vezes, mas tem uma dela em titânio vendida pela BevTech. Então, se você tiver interesse, pode entrar em contato com eles para adquirir a sua. Aqui dá para a gente ver exatamente aonde é que ela pega. Você vê que ela pega um pouco mais para trás do que seria a ponta do ferrolho, porque a peça também está um pouco mais para trás. Analisando o ferrolho aqui, ele também é bem diferenciado do que seria um de uma arma de fogo. E da maioria das GBBRs que eu conheço. Ele tem um rolamento aqui na parte de trás e ele é cheio das suas peculiaridades. O que me leva a crer que esse sistema foi inventado para ser extremamente eficaz em uma GBBR. Aproveitando aqui para comparar, eu vou usar a minha M4 da KWA, que também é uma GBBR, para poder comparar para vocês os sistemas de gatilho. Como vocês podem ver aqui, ele simula muito melhor um sistema de gatilho de uma arma de fogo mesmo. Tem o martelo no formato, como é a da arma de fogo. Ele tem o desconector. Todas as peças internas são presas no corpo do equipamento ao invés de somente em uma caixa, como é a da Maroi. Normalmente isso não é um demérito, isso vai estar escondido 90% do tempo, mas é só para vocês terem uma ideia. Enquanto a maioria tenta copiar o sistema que foi otimizado para ser uma arma de fogo, essa aqui parece que otimizou para ser uma GBBR, para funcionar nas limitações do brinquedo. E foi feito um design próprio para ela funcionar muito, muito bem e ainda assim ser o mais similar possível, mas não tentando ser igual à arma de fogo. Então nesse caso, talvez não sendo copiado visualmente da arma de fogo, pode ser que dê uma vantagem para esse sistema que a maioria que tenta copiar o da arma de fogo não tenha. Isso é uma coisa a se pensar, mas realmente isso aqui faz de uma forma bem eficaz. E aí fica a dúvida, para quem por acaso fechar sua arma sem o ferrolho, você vai ter que desmontar ela inteira para você conseguir tirar. Então caso você vá fechar o que o seu equipamento, certifique que ele está com ferrolho, ok? Bom, aqui nós temos acesso ao nosso hop-up. A regulagem do hop-up dela é feita por essa rodinha aqui. E apesar de ser fácil de ajustar e ter os cliques bem sólidos que você consegue ouvir, vai conseguir fazer uma regulagem muito bem feita. Ele não é de muito fácil acesso, porque você tem que abrir o equipamento, remover o ferrolho para conseguir acessar ele. O que não é uma coisa lá muito fácil. E eu tentei fazer pela janela do lado de fora e não foi possível. Com uma chave reta e pequena, eu não consegui encostar essa rodinha. Bom, agora vamos cronar esse equipamento. Estou muito curioso, porque o equipamento japonês costuma vir com um FPS bem mais baixo. E aqui nós vamos cronar ele e vemos que ele está com 350, 1.17 Joules, o que é excelente. É muito bom. Vem com um FPS bem decente, usando aqui munição 1.20. E como eu vi em jogo, ela funcionou muito, muito bem. Eu joguei com munição 1.25, eu cheguei no campo e foi a primeira vez que eu ia ver uma bolinha indo à distância. Porque eu peguei esse equipamento na sexta-feira à noite e o jogo era sábado de manhã. Então eu cheguei no campo e fui ver como é que ela funcionava. E por sorte, ou ironia do destino, eu estava com um hop-up regulado muito bem para ela. Lógico que poderia ter feito alguns ajustes durante o jogo para melhorar, mas eu não fiz isso. Por preguiça mesmo, porque apesar de ser sem jeito, não é impossível de regular isso em campo. Então FPS, excelente. E diga-se de passagem, uma consistência maravilhosa também. Vocês podem ver que ele variou muito pouco nesse teste aqui. Bom, eu ouvi bastante na internet falando que o magazine curto, especialmente o magazine curto feito especificamente para Type 95, que na teoria é o mesmo desse, mas querendo ou não, ele tem algumas diferenças visuais, como algumas bolinhas ao longo da lateral, que na arma de fogo seriam para indicar a quantidade de munição que ainda resta no carregador. Ele dá muito problema de alimentação do ferrolho não fechar, e nessa aqui eu não tive nenhum problema, mas é o carregador da M4 mesmo, só que o curto, não o carregador da Type 89, que é o que costuma dar problema na MWS. E na Type 89 também. Eu testei o full auto dela em campo e ela joga consistentemente as bolinhas em agrupamento ok para frente. Um dos melhores full autos e consistência que eu já vi. Bom, então vamos agora aos prós e contras e ao meu veredito, se eu acho que esse equipamento realmente vale todo o hype que ele tem. Bom, então vamos lá. Começando pela consistência dos disparos desse equipamento, é incrível, devido provavelmente a sua consistência no FPS. E essa arma para consistentemente aberta, não teve nenhuma vez que ela deixou de parar aberta durante os meus testes, e eu achei isso excelente mesmo. A pintura desse equipamento é diferenciada, porque mesmo colocando mira, colocando handguard, colocando a câmera, mexendo, andando para lá e para cá, enfiando, tirando o carregador, a pintura se manteve intacta. Então essa é a melhor pintura que eu já vi em qualquer equipamento de longe. A construção do equipamento é extremamente sólida, como eu comentei, ela não tem nenhuma espécie de jogo, parte bamba, nem nada do gênero, excelente mesmo. O hop-up dela é excelente, eu não cheguei a regular ele de fato, mas do jeito que ele veio, eu mexi só um pouquinho antes de ir para o jogo. Como eu não tinha tempo para testar ele, eu cheguei lá no jogo e testei, ele já estava perfeito no meiozinho da minha mira, muito, muito bom mesmo. O peso dessa arma também eu acho agradável, tá? É um equipamento, no meu ponto de vista, leve, mas devido ao tamanho é justificável. Então ela está aí por volta de 3kg com o carregador e isso para mim é decente. Novamente eu acho que a sensação dela é de ser um equipamento leve, mas é adequado ao tamanho do equipamento geral. Um outro ponto positivo é o FPS, que vem em 350 com 0.20g, que é muito, muito bom. E vamos aos pontos agora negativos desse equipamento. E eu vou falar com vocês, eu tive dificuldade de achar os pontos negativos desse equipamento. Obviamente ela é cara, é um equipamento bem caro, é um dos mais caros que eu já vi. O gatilho dela, isso é uma questão minha, tá? O gatilho dela, o sistema de gatilho dela é irreal, mas como eu falei, provavelmente essa dissimilaridade com o real pode ser um ponto positivo para o desempenho do equipamento. E é um equipamento com o magazine mais difícil de encontrar. Isso vem de uma pessoa que tem 20 carregadores da Chris Vector, que é da WI que parou de fabricar em 2015. Esse carregador realmente é ininconseguível e não ajuda nada o fato da Arsenal não vender separado, só vende com o equipamento. Então levando tudo isso em consideração, pessoal, eu realmente acho que essa arma honra a fama que ela tem. É um equipamento excelente, eu ouso dizer que é a melhor GBBR M4 que eu já peguei na minha vida. Consistência maravilhosa e ela vale cada centavo que ela custa. É realmente um equipamento muito diferenciado, eu gostei bastante. É uma pena eu não ficar com ela na minha coleção. E mais uma vez, muito obrigado Vinícius por ter cedido o equipamento para que eu gravasse esse review com ele. Bom galera, se isso ajudou vocês, deixa o like e se inscreve, é crucial isso. Esse equipamento é realmente diferenciado e eu consegui trazer ele aqui para vocês no canal para vocês terem uma ideia, porque me é muito perguntado a respeito disso. Dois avisos rapidinho antes de vocês irem embora. Me segue no Instagram, porque quem já sabe, meu Instagram foi derrubado, o Instagram excluiu a minha conta e agora eu estou tendo que recomeçar do zero. Então me segue lá para você participar de votação e poder ajudar a decidir o rumo desse canalzinho. Segundo aviso, eu abri agora galera, uma loja na Shopee. Então quem tiver interesse em adquirir os bonés, eu já estou com tudo organizado e colocado lá. Então galera, acessa o link que está aqui na descrição da lojinha que eu abri para dar um apoio para esse canal e para mim que estou fazendo todo esse conteúdo para vocês, certo? Então deixa o like, se inscreve, já já tem mais. E aí E aí E aí E aí